O Utilcard é um cartão pós-pago criado para substituir o tradicional vale-adiantamento. Com o Utilcard, sua empresa pode oferecer o adiantamento salarial para seus colaboradores efetuarem compras nas redes credenciadas, sendo eles postos, farmácias e supermercados. O Utilcard tem um limite pré-determinado para cada usuário, sendo que o valor utilizado é descontado em folha de pagamento. Conheça também o Utilcombustível, exclusivo para os postos de combustíveis, indicado para empresas que possuem veículo comercial ou frotas. Não acumule vales na Gaveva. Solicite o Utilcard para sua equipe gratuitamente. É muito mais prático e seguro. Entre em contato com o setor comercial para saber mais informações. A CICS, Associação Empresarial de Xancherê.